Você sabia que o Fred vai se aposentar nesse ano? Na verdade ele cogitou seriamente se aposentar nessa semana. A aposentadoria do Fred estava marcada para o dia 21 de julho, dia em que o Fluminense vai completar 120 anos de história e o Flu já estava programando uma grande festa em homenagem ao maior ídolo do clube. Acontece que segundo o jornalista André Hernand, Fred tem sofrido muito com problemas do seu olho esquerdo e não está conseguindo se recuperar muito rápido. E até teria dado declarações e cogitado se aposentar mais cedo. E por isso marcou uma reunião com o presidente do Flu, Mário Bittencourt. E durante essa reunião o presidente do Fluminense teria convencido o Fred a segurar mais um pouquinho a aposentadoria e continuar como planejado se aposentando no aniversário do clube. Portanto o Fred deve seguir em repouso médico e não veremos ele em campo. Provavelmente o Cano e o William Bigode farão ali as funções no ataque do Fluminense. Portanto dia 21 de julho promete ser um dia muito emocionante para toda a torcida do Fluminense afinal será aposentadoria do Fred. E você torcedor do Flu, já está preparado para esse dia? E se você não é torcedor do Fluminense, o que você acha da carreira imensa do Fred o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro?